Foi muito forte, tanto que até Robson se interessou tanto, ainda mais que Netlix vem imitando ele, né, na época. Você acha que Netlix imitou Robson, velho? Imitou na cara dura e tem, não sei se ele tem a atitude de falar, mas o próprio Ricardo Moura falava que ele mandava imitar. Caramba! Mas depois Netlix criou a identidade, né? Mas é tanto que na época, até hoje, Netlix não se amém com Robson, né? Não, cidadão, cidadão, é guerra. Aí o que acontece, aí eu comecei a cantar nessa banda Radiadão, a gente começou a tocar aqui, aí nossa primeira grade foi trazer a mulher Melancia do Rio pra cá, bombou a festa, depois da Tequeleira do Funk, depois do próprio Robson, que já tinha saído da Black Style, e os cara pensou em me botar na Black Style, que o próprio Robson falou, rapaz, que o Robson começou a voltar, tipo assim, amizade comigo, né? Aí ele falou que o cara que podia substituir era eu, mas os cara já tava com esse pensamento, esse projeto pra mim. E os cara queriam botar uma outra cara na Black Style, aí botou Rick Halle, que chegou a também fazer sucesso, não como um Robson, mas chegou a bater. E aí o cara pegou e falou assim, ó, você já ouviu falar dessa dupla, assim, em Príncipe de Samba? Não, não vou falar, não. Vou dar uma... É do Rio de Janeiro, essa banda é muito sucesso, já tocou muito São Paulo aí também, mas deve ser em algumas regiões. Eles são do Rio de Janeiro, hoje se separaram, mas o nome do projeto era Nosso Sentimento. Tá ligado? Tá ligado. Aí esse meu produtor teve a proposta pra ir trabalhar com essa banda. Nesse momento que ele não queria aceitar, ele viu que esse empresário nosso começou a perder o caminho da parada, não queria mais investir, não tava fazendo o combinado e tal. Ele aí falou, Brian, eu não vou te dar um ano pra esses Mouras te chamar. E foi aí que eu vim conhecer o trabalho dos Mouras. O trabalho dos Mouras te chamar e você tá em uma banda daquela ali, porque você tem potencial e aqueles caras tem visão. Com menos de um ano, começou a fazer um projeto, não tava funcionando. E aí eu entrei em contato com o Ricardo Moura, cheguei na cara dura, né, um amigo meu chamado Júnior Moura, que hoje ele é evangélico, tocou no quarto de empregada, um dos cantores do quarto de empregada. Sim. Me deu o número de Ricardo Moura, eu me apresentei pra ele. E aí Moura pegou e falou, mano, você acredita que de hoje que eu quero o seu número? Olha o pai que onda, velho. Olha o pai que onda, velho. Ricardo falou, dizendo que ninguém dava meu número a ele. Eu falei, caralho, mano, foi mesmo, foi até de Deus. Eu falei, mano, é que eu sou compositor também, eu tô de um projeto aqui, Rádio Adão e tal. Eu queria mandar algumas músicas pra você, pra ver se você gosta. Quando eu comecei a mostrar as músicas pra ele que eu tinha, ou ele endoidou, ele ficou alegre pra poxa. Ele disse, não, eu quero essa, eu quero essa, eu quero essa. E foi algumas das músicas que a Luxúria gravou. Que fala? Que ilusão gravou. Que ilusão era Dubai como? E pra Dubai como? Eu não conda de rir como que, como que como? Toma Xandão como? Vou ficar rico como? Até sua mulher como que, como que, como que como? Gravou no DVD de Brasília. Tinha uma outra também, do kit, que eu não lembro. A do Luxúria foi... Passou da meia-noite, qualquer bruxa vira xuxa, dormiu, que linda, acordou, que bruxa passou da... Essa música não foi sucesso nacional, mas ela estourou em algumas regiões. Eu tive outras músicas que eu não lembro lá. Eu tô ligado, mas aí, porque o meu maior câmera aqui tá descarregando também, que eu sei que o povo que deu, depois vocês iam botar pra cair lá. Daí você lançou pela Gaspazinho, quando você saiu lá e colocou aquela atriz e falou com o Neto, mano. Isso, é. Aí foi quando eu entrei, porque ela me convidou no carnaval, aqui, no carnaval mesmo de Salvador, eu fui no curtir, trabalhei com o Rajadão. Depois fui curtir, o Ricardo Moura comandou ele na terça-feira de carnaval em Feira de Santana. Eu fui, me convidou pra cantar em uma banda, mas eu não sabia qual era, tá ligado? Aí, porque eu não conhecia o estilo, o ritmo, aí foi quando eu fui convidado, ele me falou. Quando o Gaspazinho voltou do carnaval, eles, aí, Neto, tirou Neto, o Neto já tinha pedido pra sair. E eu comecei a cantar na banda, começou, graças a Deus, eu gravei, Fletinho Delicioso, Ladrão de Coração. Meu primeiro CD, Uma Nova História, estourou em um bocado de lugar, tá ligado? Aí eu comecei a tocar, né? E aí fui tendo essa trajetória até o dia que também a gente entrou nesse conflito, né? Que não tava dando mais. E aí E aí E aí E aí